Olá, gente! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui com a Entina Marra. Gente, como eu falei pra vocês aí no vídeo, no vídeo onde eu estou ensinando como arrecadar moedinhas na Shopee, tá? Eu falei pra vocês que eu ia estar falando, mostrando pra vocês como fazer aquele xaropezinho caseiro, aquele xaropezinho que vai cortar essa tosse, a tosse que você tiver, vai estar desinflamando a sua garganta, gente. É um xarope maravilhoso que não vai ao fogo. Isso mesmo, gente. Esse xarope não vai ao fogo, tá bom? Ele é maravilhoso, tá certo? E vou estar mostrando pra vocês. Lembrando que eu também tenho um xaropezinho onde a gente está refogando, fazendo ele no fogo, gente, apurando ele. Vou estar deixando a descrição aí que ele também é maravilhoso. Ele é ótimo pra bronquite, ótimo pra quem tem asma, é ótimo pra um bocado de coisas, gente. Você tem que ir lá conferir, tá bom? Vou estar deixando aí no card ou então aí na descrição aí embaixo, tá bom? Mas esse daqui, gente, é pra tosse. Quem está com tosse seca, com inflamação na garganta, esse xaropezinho aqui que não vai ao fogo é maravilhoso, tá bom? Lembrando que você vai precisar do mel, você vai precisar dessa doula, você vai precisar do alho, gente, limão, gengibre, que é um ótimo anti-inflamatório. O alho também é um ótimo anti-inflamatório, gente, também. Sem contar que ele também vai deixar o seu sangue mais fino, vai deixar o seu sangue com mais circulação, gente. Ele é maravilhoso, gente. E o gengibre também, que é um ótimo anti-inflamatório. O gengibre não, gente. Açafrão, só que aqui a gente chama de safroa. Mas se você não tiver açafrão aí, gente, açafrão caseiro, mesmo que você planta em casa, você pode estar comprando o pozinho do açafrão, tá bom, gente? Que você pode encontrar no supermercado, tá certo? Eu acho que em farmácias também você pode encontrar, tá bom? Então vamos lá, gente, passo a passo ensinando essa receitinha maravilhosa pra vocês. Lembrando, gente, que se você não for inscrito, se inscreva aí no canal pra dar aquela fortalecida, tá bom, gente? Deixa o seu joinha, não se esqueça, gente. O joinha é muito importante pra que o YouTube entenda que esse vídeo tá show de bola e repasse pra mais pessoas, tá bom, gente? Se você tiver alguma dúvida, deixa aí um comentário, tá? Se você tiver outra sugestão de xarope, gente, deixa aí no comentário, tá bom, gente? Se você quiser que eu faça algum vídeo, pode deixar aí no comentário também que eu vou estar aí fazendo, fazendo de tudo pra fazer, tá bom, gente? Qualquer dúvida, vou estar respondendo todos vocês. Eita, que eu tô balançando até o celular, gente. Então tá bom, vamos lá, porque eu estou arrudeando muito. É, gente, você vai precisar de uma vasilhinha dessa. Eu peguei essa vasilhinha aqui que é de requeijão, tá? É de um negócio aí que eu não sei qual é, então vamos lá. Você vai tá, gente, primeiro, primeiro uma, o que é que você vai tá fazendo? Você vai tá picando esses bichinhos, gente. Se você quiser o raladorzinho, você pode fazer no ralador. Mas eu vou usar, vou utilizar a faca mesmo, tá bom, gente? Então vamos lá tá acompanhando, tá? Vou tá deixando a musiquinha aí pra ficar mais descontraído pra vocês. Lembrando que tá tudo lavadinho, gente, higienizado, tá certo? Então lá, gente, vamos começar, tá bom? Pegando o açafrão e cortando ele de pequenininho, certo? Você pode cortar ele com a casca e tudo, não tem problema nenhum, tá bom? Gente, não se esqueça de deixar o seu joinha, tá bom? Vá vendo esse vídeo e vá dando logo o like aí, viu? Pra tá me fortalecendo pro YouTube entender que esse vídeo está show de bola, que tá repassando informações, tá bom, gente? E ative o sininho também, tá bom, gente? Pra você ficar sempre por dentro das novidades e dicas, certo? Gente, tá bom, esse tantinho aqui é um tanto adequado. Isso aqui vai dar pra três dias, tá bom? Esse tanto de açafrão, você pode tá cortando... Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.